Olá pessoal, bom dia para todos, paz de Deus aí, todas as casas, todos os lares e todos os ambientes e nós já estamos chegando aqui para mais uma hora de notícias, né, nesse período ainda que mantemos o programa em casa e nós vamos levar algumas informações até você, né, estar tratando desses assuntos a partir de agora aqui na nossa live desta quinta-feira, né, nós estamos hoje quinta-feira, dia 28 do mês de maio, né, lembrando que esse mês inclusive tinha uma previsão, uma proposta para hoje ser feriado, mas não é, só que o governo do estado, governador Rui Costa, ontem, no momento em que ele fez um vídeo direcionado a GQE e falou sobre o avanço, né, do coronavírus aqui em GQE, ele falava igualmente, né, dos casos aqui em GQE que levavam grande preocupação pelo avanço nos últimos dias desses casos de coronavírus aqui entre nós, foram quatro, nas últimas horas, três mortes e o número de casos também teve um avanço aqui na nossa GQE. E ele falava inclusive, dizia que ele próprio, o governador, que ele ficou profundamente triste com relação à não aprovação pelos senhores vereadores, né, da proposta de antecipação dos dois feriados municipais que seriam para ontem e para hoje, o Santo Antônio e o dia do evangélico, né, o padroeiro da cidade e o dia do evangélico. Ele revelou isso nessa live, afirmando que foi um alinhamento dele com o prefeito do município, Sr. Sérgio da Gameleira, para que houvesse essa data aqui entre nós a ser, né, colocada na condição de feriado para tentar, né, trazer uma situação de isolamento maior das pessoas, tido como a grande, é, um dos grandes medidas, assim, mais importantes para evitar que mais pessoas venham a ser contaminadas pelo coronavírus. Isso foi dito ontem pelo governador Costa e hoje, né, lá na rádio Povo, há pouco, fazendo o programa Primeira Página, eu observava uma entrevista feita pelo companheiro lá, Marco Antônio, com o prefeito do município, o prefeito Sérgio da Gameleira, e ele chegava a afirmar, nessa entrevista, que ele já alinha, né, logicamente, com o governador e a possibilidade do toque de recolher vir a ser, né, ampliado, ou seja, com a ampliação da seguinte maneira, atualmente, atualmente, 18 horas, podendo chegar 17 horas, o horário do toque de recolher, que já admitiu isso, e até às 15 horas, às 16 horas, melhor dizendo, 4 da tarde ou 5, não, às 18. Essa foi uma informação que ele passou e que nos leva a imaginar, né, que pode ainda, por muitos dias, prorrogar uma situação que, para muitos aí, já é uma situação extrema de dificuldade, né, muitas pessoas, como nós já temos afirmado aqui, por muitas vezes, nessa mesma programação nossa que a gente tem falado sobre isso, né, a questão de que o fechamento começa, entendemos também que, para muitos, né, traz sérios prejuízos, isso é um fato, a gente não tem como negar isso, não está aqui mudando conceitos, apenas colocando aquilo que nós acreditamos. O isolamento é fator decisivo, é tanto que nós temos falado e temos passado uma mensagem aos nossos, é, as pessoas que nos acompanham, sempre colocando a importância de que aquelas medidas, né, necessárias, elas venham a ser sempre seguidas para evitar isso, justamente para não chegarmos ao patamar desse, né, de termos que, é, colocar aí isolamento sempre, manter essa situação sempre complicada, porque a gente sabe que o isolamento também revela um problema terrível, que é um problema econômico para muita gente e não seria novidade nenhuma a gente colocar todas essas questões nesse exato momento. Mas vamos agora, já nessa manhã, mandando um abraço aí para o Rony Bryan, que está aí do outro lado, na casa dele, lógico, e nos acompanhando, e qualquer assessoramento aí, qualquer informação, o Rony nos traz, né, através, ele que acompanha o pessoal do Instagram. Eu fico aqui com o Facebook, ele acompanhando o pessoal do Instagram. O morador de Ipiaú vem e ganha prêmio da Lotomania, aposta simples, rapaz, o valor mínimo da aposta, e fatura 10 milhões de reais, que beleza! Em um momento de uma crise tão avassaladora como essa, o cara vai lá e acerta esse, nasceu com os olhos para a lua, né, ganhando esse prêmio aí, né, o bilhete da Lotérica Quina de Ouro, lá na cidade de Ipiaú, e aí está confirmado que na última terça-feira, ele foi um dos acertadores, não é, o acertador na aposta única, e aí ele, com certeza, né, que a gente não sabe quem é, mas esse prêmio, os premiados todos vão receber um milhão e trezentos, né, ele vai entrar no valor do rateio, né, então ele não ganha os 10 milhões, ele ganha no rateio o um milhão e trezentos, né, dessa aposta aí para cada um que fez justo. Parabéns aí para ele, não sei quem é, mas desejo a ele tudo de bom. E ainda continuando aqui com informações de Ipiaú, né, o que a gente traz aqui de informação nesse momento, é que na cidade de Ipiaú, teve um caso de uma criança picada por escorpião, criança de três anos de idade, moradora lá no bairro da Vila Esperança, Ipiaú, morreu após ser picada por um escorpião na tarde terça-feira, anteontem. Ele foi no povoado da Palmeirinha, zona rural de Aiquara. Essa criança foi trazida aqui para a Ipiaú, de acordo com o site Giro em Ipiaú, a família Dona Zuleide Silva dos Santos, avó da criança, e disse lá o pessoal do blog que os pais na roça, há cerca de 15 dias. E aí a criança foi picada, por volta das 13 horas, a criança é a Lana Maria, ela calçou uma botinha, e é um cuidado que a gente sempre está passando para as pessoas, não calce algo sem antes bater e olhar o que está dentro. Pode ser o escorpião, pode ser o rato, pode ser uma formiga, pode ser uma barata que vai lhe incomodar bastante. Tudo pode estar dentro daquele sapato que você deixou lá e depois calçou sem nem olhar. Ela foi o caso, ela é criança, né? E aí pegou a criança, não achou um carro, teve dificuldade, socorreu, levou até o Hospital de Gitaúna. Lá no Hospital de Gitaúna não tinha suro. Aí desloca para Jiquié, 26 quilômetros, mais distante. Chega em Jiquié, a criança aí tem que esperar um pouco, porque hoje para dar entrada no Prado Valadares, tem que ter as precauções por causa da Covid. Precauções que são fundamentais no momento. Não pode chegar e entrar, aí vai aquela, até autorizar, está aguardando no carro. Mas uma criança picada por um escorpião não resistiu. e infelizmente, né, a gente anota assim como um sentimento grande, morreu, né? E a gente fica aí, nesse momento, passando lembrete. A gente falava sobre isso ontem aqui, né? Nesse mesmo espaço, uma senhora até nos dando algumas informações que eu vou até passar ao pessoal aqui de casa com relação de como proteger de escorpião, que tem que fazer uma mistura aí com o veneno, colocar mais algumas coisas nesse veneno e dar uma lavada na área da casa, que aí o escorpião não aparece em todo lugar, e principalmente nesse período. Onde tem muita coisa amontoada, roupa, caixa, onde tem barata, em toda casa tem barata porque vem no esgoto, o escorpião é o predador da barata, né? Então, ele vem e traz situações complicadas como dessa criança que a gente lamenta profundamente de ter morrido, né? Alana, bonitinha, três anos, eu estou vendo a foto aqui. É lamentável, viu? Eu considero, todos nós consideramos, né? Algo muito triste, muito triste mesmo. Um abraço aí para o meu amigo Astílio Simões. Bolsonaro sancionou com vetos o projeto de socorro financeiro. 60 milhões que vai ser distribuído aí com estados e municípios. E para sancionar, ele fez um veto, ele apresentou um veto com relação a algumas categorias que constavam do projeto aprovado no Senado e na Câmara, com relação ao congelamento ou manutenção dos salários dos servidores. Mas abria base para algumas categorias. Com o veto, nenhum servidor público terá reajuste até o final do ano que vem. É o que consta agora do projeto que tornou-se lei, sancionado e permitiu a estados e municípios também suspender dívidas com bancos e organismos internacionais. Ele vetou também. Então esses dois vetos foram feitos e a partir de agora já está aí aprovado, sancionado. Agora já é lei para 60 bilhões. Tem prefeito, governador que está de olho nessa grana aí porque precisa bancar um bocado de coisa aí que está empimpinada aí nesse período, né? Principalmente o que se relaciona com o enfrentamento do coronavírus. Vou explicar também, esse dinheiro ainda não está no cofre de nenhuma prefeitura porque as pessoas dizem, ah, não está mandando dinheiro para a gente, não é nada disso. Esse dinheiro vai ser destinado especificamente ao combate ao coronavírus. 50 bilhões, 60 no total, mas serão 4 parcelas. Dividido da seguinte maneira, 50 bilhões, bilhões em compensações pela queda de arrecadação, sendo 30 bilhões para os estados e distrito federal, 20 bilhões para os municípios. Distribuir com os 15 e 13 municípios, né? Vai depender do tamanho de cada um, do número de casos, essa coisa toda. 10 bilhões para ações de saúde e assistência social, 10 bilhões. Sendo 7 bilhões para os estados e distrito federal e 3 bilhões para os municípios. Está aí como vai ser a distribuição e como vai chegar esse dinheiro, né? Para cada município. O Jiquié, ontem, boletim da noite, 7 horas da noite, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, 313 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos em Jiquié, de pessoas que morreram, contando apenas aquelas pessoas que moram em Jiquié, ou moravam em Jiquié, não contam aquelas que vieram de outras cidades e morreram aqui. São 11 que morreram aqui. 7 morreram aqui, mas não são de Jiquié. São 18 no total, mas com residência de Jiquié 11 e nas últimas 24 horas, contando a ontem, que foi o dia do boletim, três pessoas morreram. Duas mulheres, uma de 47 anos, uma de 58 anos, moravam no Brasil Novo e no Curral Novo, e um homem, um idoso de 82 anos, que morava no bairro Jiquiézinho. 17 pessoas a mais foram confirmadas com a doença. Aí fez esse total aí, 313. Destes, 176 fizeram o exame, o método RT-PCR, confirmou. 116 pacientes recuperados, esses que saíram da crise ou do contágio, e não apresentam mais os sintomas da doença. Tem 1.560 pessoas na fase de quarentena, aqueles que ficam em casa, aguardando lá para ver o que é que dá. Com relação à Bahia, são 15.070 casos confirmados. Já morreram em toda a Bahia, nos municípios, aí que tem casos e mortes, 531 pessoas. Essa é a informação aí que o site da SESAB, Secretaria de Saúde do Estado, passou ontem. Eu pesquisei sobre as colocações que são feitas aí por as pessoas, publicadas nas redes sociais, dando conta de que pandemias como essa atual, ou semelhantes, ou que tenham também morrido muitas pessoas no mundo e chegaram ao Brasil, acontecem de cada 100 anos, cada 100 anos. Em 1720, foi a chamada peste negra. Em 1820, foi a cólera. Em 1919, em 1920, a gripe espanhola, que não tinha nada de espanhola, mas morreu muita gente na Espanha. Ela surgiu nos Estados Unidos, chegou ao Brasil e matou muita gente aqui no Brasil, desconhecida, ninguém sabia como tratar e tal. E agora, 2019, 2020, chega ao Brasil a Covid-19, né? Que aí está aí também provocando um arraso, matando pessoas. Então, essas são as informações que estão hoje na capa, na primeira página, vamos assim dizer, do blog, GQ Repórter, que você acompanha, se inteira aí, que tem, como todos os veículos de imprensa, dado absoluta atenção para a questão Covid-19, que é o maior número de casos. Vou ler agora as manchetes no Brasil, né? E os nossos internautas aí fiquem à vontade. Governo pede que a STF suspenda o depoimento do ministro da Educação, o Entraube, à Polícia Federal. O governo já entrou com esse pedido. Deixa eu ver mais. Ministro entra no grupo aí para os envolvidos no caso da fake, de fake news. Eduardo Bolsonaro, aí são as falas dos filhos do presidente Bolsonaro. Ele fala em ruptura e adoção de medida enérgica. Deixa eu ver mais o que é que tem aqui. O Entraube, o ministro da Educação, aquele que quando abre a boca sai alguma coisa que vai dar notícia para ser explicada no outro dia, ele irrita a comunidade judaica com poste, uma postagem que ele fez. E o ministro Fux repudiou ataques contra Celso de Mello. O ministro da Agricultura, né? Deixa eu ver o que é que tem acontecido aqui com ele. Ricardo Salles, ele fez algumas colocações aí. E a 4ª Câmara de Condenação e Revisão do Ministério Público, responsável por questões relacionadas ao meio ambiente, entrou com um pedido para que a PGR, Procuradoria Geral da União, Procuradoria Geral do Distrito Federal, investiguem se o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, cometeu crime de responsabilidade e de improbidade. Rapaz, país, o Brasil, tem 25 mil e 600 mortes, 25 mil e 600 mortes pelo Covid. 62 cidades de São Paulo, a maior capital do Brasil, o maior estado brasileiro, não poderão reabrir o comércio. O governador da Bahia, o Rui Costa, ele diz que a Bahia atingiu a fase de platô. Vou entender melhor essa notícia aqui. Comemora o resultado, o Rui Costa, do isolamento social, mesmo com tanta gente peitando o isolamento, o governador diz que o número de casos ativos de pacientes com Covid no Estado está há quatro dias sem apresentar um crescimento. Isso é aquele papo correria que ele transmite nas redes sociais, que ele faz as colocações. Ele diz assim, a curva de contágio ficou horizontal nesses quatro dias. 27, aliás, 24, 25, 26, 27. 27 foi ontem. Isso significa que os casos ativos pararam de crescer. Esse é o primeiro passo para, em seguida, descer a curva. Por isso, é preciso continuar com o isolamento forte, como estamos, principalmente nos municípios, com maior volume de contágio. Está esta, aliás, está aqui, ele mostrando um gráfico, a prova de que dá resultado o isolamento social. Eu diria o governador para ele não comemorar muito, porque ainda tem muita gente teimosa. E pode ser que ele diga, ah, já resolveu, já está tudo bem, vamos ficar tranquilos agora e ir para a rua, que não tem mais problema, não. Por sinal, em Jiquié não foi antecipado os feriados, como foi proposto pelo prefeito, mas o governador determinou, através de decreto, que é ponto facultativo em todas as repartições públicas hoje e amanhã, exceto, 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 ficam fora os essenciais. Então, os outros setores vão ficar todos fechados, né? Então, está aí essa informação que está aí publicada, e isso eu estou falando em notícias em nível nacional, o que agora está aí circulando nessa manhã, atualizando aí, logicamente, aqueles nossos internautas, aquele pessoal que nos acompanha. João Budega, um abraço aí para você, agora eu vou falar com os nossos internautas, muita gente já está por aqui. Sérgio Trindade, está lá em São Paulo, né? Bom dia, Wilson, bom dia para você também. O Fábio Costa Coqueiro, Fábio Costa Coqueiro, presidente do Observatório Social. Irene Brito, um abraço para vocês. Sônia Rocha, deixa eu ver aqui, Dolores Serqueira, Joemerson Reis, é isso mesmo, se eu errar o nome de alguém, me perdoe, viu? Adonis Silva Adonis, Maria Lima Jambas, Márcia Lima Jambasciani, será que é Márcia que foi minha colega? Se foi, colega de faculdade, um abraço para você, Márcia, nunca mais lhe via, se for, um abração para você, coração. Mazinho Som, nosso amigo Mazinho lá do Som, ali na Praça do, Presidente Dutro, Praça Caxi do Viajantes. Meu amigo, né, Hostílio Simões, uma grande figura, muito respeito ao Hostílio, gente boa. Jorge Paz, Valmô Cardoso, Wilson, meu amigo de infância, rapaz, Valmô, moço, esse rapaz foi meu colega, olha pra ele, rapaz, a gente se aproxima, né, com os, me lembro do Valmô, se fomos colegas, Valmô, lembro bem de você, esqueço não, onde é que você anda, rapaz, Valmô Cardoso, meu amigo de infância, é mesmo, que legal, Rony Brainer, deve estar na Argentina, buenos dias, estava andando aí pelos amamos, visitando aí, La Boca, né, Murilo Ribeiro Marques, o Enércio Ferreira, o grande Enércio, grande figura, Cláudio Murilo, uuuh, outro grande figura aqui, amiga nossa de Jiquet, né, Cláudio Murilo, Michele Xavier, filho do Cleoni, Xavier, grandes pessoas, né, amigos nossos, o Wilson, como é bom ter acesso às notícias de minha Jiquet, através de você mesmo, que a pandemia não traga as esperanças, acho que é isso, a esperança, todos nós, muito bom, meu amigo, eu também fico aqui, né, Cláudio Murilo, a gente nunca mais se viu, nunca mais teve a oportunidade, né, para conversar com os amigos, todo mundo isolado, mas eu fico feliz, é pelo seu compartilhamento aí, acompanhando, a gente faz, para você talvez esteja vendo aí pela primeira vez, a gente faz no nosso estúdio, né, lá da Ikea Repórter, essas lives, mas hoje, e ontem, essa semana, e vamos ficar até amanhã, nessa mesma situação aqui, fazendo em casa, já que nós estamos em isolamento com a nossa equipe lá, provavelmente segunda, a gente esteja retornando, Adriana Evangelista, Carlos Moura, o Rony, este platô do Rio Costa, faltou chegar a Giquet, ele ri, é verdade, é aqui em Giquet, mas não é não, Rony, eu vou te dizer, tem muita cidade aí, tem muito lugar, muita, aliás, quase todo o Brasil, porque as pessoas são muito reticentes a, a ficar em casa, a cumprir isolamento, uns por necessidade, vamos respeitar isso, e outros porque são, né, destimidos mesmo, vão para a rua, irresponsavelmente e tal, Sueli Bispo, a Sueli do Campo Largo, gente boa, Isabel Cristina, Dias, bom dia, as pessoas precisam ficar em casa, é mesmo, Rosa Santos também está dizendo aqui, a mesma coisa, deixa eu ver aqui, Sueli Bispo, diz assim, um abraço, ela sempre está lembrando, sou de Campo Largo, é Campo Largo bom, aqui na região florestal, o Cláudio Murilo, o Murilo está dizendo aqui, não é a primeira vez não, já acompanhei outras vezes, obrigado, porque é a primeira vez que eu lhe, eu lhe vejo aqui, a figura aqui, muito bom, o meu amigo Murilo, né, administrou aqui, o Cortou Minha Aliança, uma grande figura, Karine Torinho, é a irmã do Renil, ou a esposa do Renil, irmão o quê? Edma Souza, bom dia, então todo esse pessoal, eu te mando um bom dia assim, todo carinhoso, muito especial, e a gente tem tratado dos assuntos de GQ, não é? Aqui essa ideia da live, é debater um pouco as coisas de GQ, porque as notícias nacionais, eu não me omito a falar, a comentar, mas é evidente que nós somos um blog, um meio de comunicação local, então a gente tem que dar visibilidade à nossa cidade, o que está acontecendo na nossa cidade, esse é o nosso foco. Aí diz aqui, o Wilson, o vereador Regis Silva, comentou no Instagram do GQ Repórter, que ele propôs na Câmara, a proposta de Regis Silva, vereador do PT, a abertura do comércio semelhante à nossa ideia, que é aquele revezamento por áreas, na adequação, pelos dias, muito bom, gostei, a ideia não é minha não, não vou aqui, viu meu amigo Regis, mas é porque nesse momento, tudo que eu achar, entender como positivo para a nossa população, a gente tem que passar adiante, eu vi essa ideia em Vitória, no Espírito Santo, Vitória, 11 cidades do Espírito Santo, e aí eu falei, por que não fazer o mesmo em GQ, né? E aí você, na condição de vereador, é a figura ideal para, na Câmara, levar essa proposta, qual foi a proposta que eu vi de Vitória, que pode aperfeiçoar e adequar, vou repetir, para quem não viu, da outra vez, em Vitória, o governo decidiu, e as prefeituras, muitas acompanharam, e acompanham, assim, como a dificuldade para fiscalizar, para acompanhar todo o funcionamento comercial da cidade, é meio difícil, realmente, se todo mundo está andando direitinho, se todo mundo está se portando direitinho, eles adotaram assim, dividiram a semana, de segunda a sexta, a sábado, em dias ímpares e pares, dia ímpar, funciona tal ramo, de comércio, dia par, tal ramo, tal setor, e aí foi distribuído, o que é que isso facilitou? Menos pessoas nas ruas, as lojas e ambientes que foram abertas às empresas, com maior fiscalização, maior rigor, menos aglomeração, e vendendo, fazendo circular o dinheiro, justificando a razão de uma empresa, a empresa fechada, sumariamente, quebra, quebra, não tem outra, por mais que ela tenha poder, pode ser que o proprietário está nadando, de braçada, na grana, mas é preciso que se adequem, então, lá, eu entendi assim, eu vi algumas lá, de lá, de Vitória, do Espírito Santo, dizia assim lá, nos blogs de lá, dia de compra, de sapato e roupa, um exemplo, vestuário, tudo organizado, terça-feira, só vai no comércio, só abre, quem trabalha com vestuário, dia, de material de coção, e seus, similares, diantal, a prefeitura fiscalizaria melhor, a polícia militar ia para a rua e ficava de olho naqueles funcionamentos, chegaria mais perto de cada setor desse, os shoppings, por exemplo, porque tem um mix de muitas empresas, de muitos setores, não abre, não abre, não abre, não abre, o, por exemplo, o supermercado, a gente falou até isso, né, Régio, eu estou aqui me baseando no que eu falei, porque algumas pessoas não assistiram, o supermercado vende muita coisa, que não é só alimento, lógico, esse supermercado está sendo considerado o setor essencial, está abrindo todo dia, eu vejo muitos supermercados vendendo coisas que tem lojas que especificamente vendem, então se organizar, porque nós temos a entender o seguinte, a gente fica na torcida para que acabe a pandemia logo, não vemos ainda uma lua no fundo do túnel, mas a coisa está apertando tanto, que tem N cidades do Brasil, com picos de contaminação altíssimos, que estão abrindo, eu vi hoje o Amazonas, com uma diminuição mínima, o Amazonas não tinha nem onde enterrar pessoas, como passou a não morrer a mesma quantidade do início, cidades, Manaus e outras cidades da Amazônia, já estão começando a flexibilizar o comércio, porque o entendimento que temos que ter, isso é um fato, é de que não se consegue sobreviver, fechado, não existe esse tipo de milagre no comércio, o comércio é vender e comprar, é você passar adiante produtos, mercadorias que você comprou, tem que pagar o fornecedor, você não fabrica aquilo que você vê, transformar mesmo, você tem que negociar, a ideia está aí, quem tiver dúvida, o Rony Brayner já colocou aí, qual é a ideia que nós buscamos, eu tenho uma expectativa de que o Régis Silva, vereador, vereador muito competente por sinal, ele possa fundamentar bem, olhar o site da prefeitura, do governo de Vitória, da prefeitura, fundamentar, as boas ideias são para serem seguidas, adequar a realidade de que é, de que é menor, diferente, tem setores que pode ser que lá funciona, que aqui não, por exemplo, aqui você não iria dizer assim, eu vou dar um exemplo, quinta-feira só vão funcionar pets, você vai contar, quantos pets tem de que é, será que tem 100, 200, não tem, então você poderia agregar, outro setor também, com menor quantidade de empresas, e funcionar dois setores, não quer dizer que você, só aquele, porque lojas de vestuário, calçado, tem muitas, aí daria para segurar a onda só, nessa área, material de construção tem muitos, mas pode colocar uns similares, não quero aqui citar, mas tem muitos, Rosa Santos, bom dia, então a ideia, eu achei legal, achei interessante, o que é interessante, é que passe adiante, e eu já vejo, já observo, que frutificou, porque se o vereador, gostou da ideia, e está pensando em passar adiante, é a função, ele é vereador, eu vi essa ideia lá, o Wilson falou, mas não falei, para não dizer, não vou aprovar não, porque foi o Wilson que estava falando, mas se for, foi de vitória, do Espírito Santo, sabe quem, acho que é, eu não lembro o nome do governador, do lado, foi ele que é, o responsável, e legal, viu, gostei, é assim que se trabalha, trabalha vendo o que está acontecendo, Carlos Moura, muita gente na rua, depois das oito, e sai sem máscara, está vendo aí, você pode contar com essas pessoas, para fazer isolamento, com a compreensão, não pode, né amigo, aí são pessoas que querem ir, na contramão das coisas, e a gente não consegue conter essas pessoas, tem umas festas aí, que fazem, umas loucuras, eu não sei qual é o caso não, está certo que a gente está, angustiado, e ficar o tempo todo trancado, essa coisa toda, mas, tem sentido não, aí Josi Costa diz assim, se o povo não se conscientizar, não vai ocorrer, é verdade, eu imagino que ela diz isso, conscientização, eu falo, repito, sou chato, porque eu falo sempre assim, nós temos que fazer a nossa parte, a nossa vida, tem os governantes, o prefeito, o vereador, governador, os deputados, os senadores, o presidente da república, aí o ministro da saúde, o ministro de Zé, mas a conscientização, é nossa cidadão, tem negócio de decreto, tem lei, você entendeu, viu lá a orientação, científica dos médicos, dos pesquisadores, infectologistas, eu vou peitar isso, quem sou eu, eu entendo, e hoje mesmo, ontem mesmo, eu fiquei um bom tempo, num computador, a gente está usando computador, como nunca tinha usado, informática, fundamental, aí para a gente se inteirar, eu fui entender melhor, do que é, por exemplo, grupo de risco, que eu vejo falar, grupo de risco, e comecei a entender, porque tem um preconceito, em relação a grupo de risco, muito grande, é como se o grupo de risco fosse, você que contagia as pessoas, você que tem o risco, e a suscetibilidade, de ser contagiado, receber o contágio, da doença e morrer, porque você, é idoso, porque você ficou morbidade, diabético, pressão alta, não sei o que, problema renal, fez cirurgia no coração, esse é o grupo de risco, de risco de morrer, não que esse, não vai gostar, que você é idoso, tem, alguns, boçais aí, que fazem isso, né, que fazem isso, mas, vamos para frente, é, deixa eu ver mais aqui, o que é que trazem as pessoas, aqui, de formação, Maurício Teixeira, eu fico, em casa, e vocês, levam minha feira, certo, não sei o que é o vocês, que ele se refere, é, eu não sei, se ele estava animado, eu não tenho condição, mas, eu lhe espero, Maurício, vê-lo com saúde, levando o sustento, de sua família, é meu desejo, saúde para você, para sua família, e minha parte, o que eu posso lhe desejar, e sei que você precisa, estar no batente, aqui, não é fácil não, não é fácil não, Júnior Galvão, está aqui também com a gente, Dadai Ventura, o nosso amigo Dadai, o Botafoguense, né, está aí também ligado aqui com a gente, Jairo Santos, aí o Rony vem aqui com mais uma informação, é, porque o Rony está à distância, né, meu parceiro de bancada lá no blog, no nosso estúdio, mas como nós estamos afastados, ele está em casa, acompanhando o Instagram do Jiqui Repórter, e eu acompanhando o Facebook, aí o Rony diz assim, Vitória da Conquista, decide reabrir o comércio, decidiu pular o prefeito, Ezra Guzmão, de forma gradativa, é como deve ser feito, a partir de 1º de junho, forma gradual, é, Marcinho Melo, vereador aqui do nosso município, Regina Santana, Marcinho sempre nos acompanha, obrigado, é, Chico Salles, esse grande artista, plástico, médico veterinário, e bom amigo, pensador bom, Luciene de Jesus, é, diz assim, passando aqui para todos, necessidade, quem poderá nos ajudar, eu não, ou não precisamos sobreviver, claro, eu acho que por isso, essa é a opinião minha, eu sei que você não está me cobrando isso, que eu não estou aqui dizendo para não abrir, nem não, eu acho que gradualmente, tem que abrir, sobre pena, também, das pessoas, temendo a, a pandemia, morrerem de outras, enfermidades, desde, entre as quais fome, né, porque sem grana para comprar, fome vai ficar dando, vai ficar dispensando, o auxílio emergencial, a vida toda, 600 reais, vai ficar, dando cesta básica, kit de cesta básica, a vida toda, todo mundo precisa fazer, porque a vida circula, e circula, né, é um comprando, outro vendendo, outro negociando e tal, e é claro, que precisa fazer, isso precisa acontecer, Rony Bryan, segundo dados divulgados pela Prefeitura de Jiquet, a maioria das pessoas infectadas, no grupo, é na faixa etária de 30, 39 anos, jovens, só que, o detalhe, aí é que eu volto, eu tenho um grupo de risco, é que uma pessoa, de 30, 39 anos, que seja saudável, essa pessoa, tem a chance, de se recuperar, ou de até não perceber, que contraiu o vírus, maior, do que, um idoso, ou uma pessoa, que venha das comorbidades, que nós estamos falando, o idoso, diabético, hipertenso, da cirurgia, ou do promenarrenal, e tal, é isso que é o que é, são mais infectas, qualquer um, desde, se não fosse assim, se fosse assim, não pegasse nas pessoas, atletas, que tem uma boa alimentação, bom preparo físico, todo dia o médico, está ali acompanhando a vida dele, o nutrólogo, nutricionista, vendo como é que está a situação dele, não pegaria, e tantos atletas pegaram, uns saíram de boa, outros sofreram um bocado, pessoal da festa de arromba, também está aqui, esperando a hora aí, para essa coisa toda acabar, e a festa, voltar aí, para arrombar a boca do balão, porque esse ano, São João, teve o feriado agora, e festa de São João, não vai acontecer, mas se, o coronavírus, baixar a bola dele, as pessoas começarem a se recuperar, casos não surgirem mais, e a vida for, como a gente deseja, retomando gradualmente, ao que a gente possa considerar normalidade, mesmo não sendo o feriado, o período junino, para ser comemorado, com as famílias, a fogueira, tomando o seu licor, sua mirita, e tudo normal, o que todo mundo deseja, e é isso, o comércio, precisa depois aquecer novamente, tentar aquecer, é isso, é fundamental, Luciene de Jesus, eu me referi ao problema, do Reda, que não estão tendo, não estão recebendo, essa é uma questão pontual, de que é, aí eu vou voltar ao assunto, desculpe Luciene, eu não estava ali entendendo, minha amiga, é o Reda, as pessoas, na gestão atual, foi aberta, uma seleção, aberta, uma seleção pública, para contratar pessoas pelo Reda, a maioria dessas pessoas, contratadas, pela Secretaria Estadual, ou, Municipal de Educação, para, apoiarem, né, o funcionamento da rede municipal, olha o que é que acontece, olha o que é que acontece, escolas fecham, suspende aulas, entendeu a Prefeitura, de Chiquet, como forma, de reduzir, custos, despesas, que a partir, de março, para abril, o salário de abril, ainda não foi pago, de um grande par de pessoas, que seriam retiradas, essas pessoas, de folha, ou seja, interromper, um contrato, vigente, que esse contrato, está vigente, com essas pessoas, que fizeram a seleção pública, eles foram aprovados, em seleção pública, com outro detalhe, essas pessoas, têm ainda, uma parcela, porque foi dividida, dividida, dividido, o pagamento, do 10º salário, de 2019, em duas parcelas, pagou a primeira parcela, eles esperavam, receber a segunda parcela, não receberam, juntou-se, também, eles dizem, ter dias trabalhados, do mês, que eles saíram de folha, ou pelo menos, que ficaram, com os seus contratos, tudo legal, sem receber, isso, está levando, uma situação, de instabilidade, de insegurança, de problema, de dificuldade, para, eu soube, que são 500 famílias, porque cada, pessoa dessa, é uma família, tem pessoas, por trás delas, né, dependentes, dessas pessoas, mães, pais, enfim, então, é esse o problema, que ela está colocando aí, quem vai levar, uma chance, a essas pessoas, seria a prefeitura, adequá-los a esse momento, a prefeitura, está precisando de pessoal, nesse momento, agora, alega o prefeito, hoje eu vi a entrevista dele, e o prefeito, como outros prefeitos, tem fé, é só reclamando, de queda de receita, queda de receita, queda de receita, e está precisando isso, está pagando isso, e queda de receita, eu que não estou, na minha mão, não me cabe, inclusive, com a planilha de, débito e crédito, da prefeitura, de receita, eu não tenho, quer que a prefeitura paga, quais são os seus compromissos, eu não posso opinar, sem conhecer, né, eu não vou aqui, se eleviando, mas ele alega, que não tem o dinheiro, que o dinheiro não está dando, para pagar, é tanto, que tem uma gama, de pessoas, hoje, dia 29, 28, me desculpe, que ainda não receberam, com esses feriados, então, dificultou ainda mais, os que recebem, de amanhã, 29, dizem, essas pessoas, de várias secretarias, municipais de queda, isso causa, uma situação, de mal estar, na gestão, inimaginável, inimaginável, ou seja, se um gestor público, de um município, nem todo mundo, está nesse, tem muita gente, que já recebeu, está mais, tranquilo, olha que tem tido, muitos movimentos, manifestações, aí, do sincero, sobre, questão salarial, e essas pessoas, estão sem receber, aí, ficam, né, não tem, nenhuma, ah, mas, vou pagar, será que vai pagar, o período que tirou, da folha, e esse momento, que eles estão sem, pagar seus compromissos, água, luz, alimento, remédio, assumem o comprometimento, o salário tal, eu vou comprar aqui, parcelado, faz um crédito consignado, que o pessoal do consignado, também, está reclamando aí, a prefeitura, não tem, repassado pagamento, aos bancos, e eles ficam, sendo cobrados, o prefeito Sérgio, ele nos deu, uma entrevista hoje, mas, foi gravado, e como foi gravado, ela já foi pronta, eu, o Marco Antônio, meu colega, fez, colega do trabalho, ele fez, as perguntas, interessantes, sobre Covid, sobre esse momento, prefeito, ele jogou muito, os problemas, ele minimizou, o lado do município, eu não quis entrar, assim, na pormenor, porque eu respeito, as ausências, ele não estava lá, para me perguntar, nem para ele me responder, mas, ele atribuiu, os problemas, aproveitando esse momento, da Covid, não é, Miriam Alexandre, ao problema, da Câmara, ele citou, nominalmente, pelo problema, do feriado, que não é o X da questão, mesmo entendendo, que o isolamento, é necessário, ele atribuiu, a bancada de oposição, a ele, que hoje, a maioria, ele perdeu, pelo menos, três vereadores, que estavam com ele, mas, eu observei, um detalhe, o vereador, Dorival Júnior, não esteve presente, na sessão, do republicano, é da oposição, apresentou, inclusive, um pedido, de afastamento temporário, lá da Câmara, para tratar de assunto, de ordem particular, o vereador, Joaquim Cairnes, também, apresentou, sua alegação, e não foi, duas, pessoas, não foram, o resultado, viria a ser empatado, os votos favoráveis, e contrários, a adoção, do antecipação, do São João, mas, mas, o presidente, da Câmara, que não vota, quando não existe, empate, ele só vota, em cada empate, é o chamado, voto Minerva, no futebol, gol de ouro, ele foi lá, e votou, pela não adoção, dos feriados, antecipados, com isso, o feriado, caiu, não pôde ser adotado, ontem e hoje, os dois feriados, o de 13 de junho, e o de 20 de agosto, o prefeito, colocou na conta, tinha o vereador, o presidente da Câmara, o problema, que foi criticado, pelo governador, e de, soldado Gilvan, que é o vereador, da bancada, da minoria, anteriormente, que hoje é a maioria, ele disse, claramente, a entrevista está aí, que o soldado Gilvan, que o soldado Gilvan, é muito político, politiqueiro, eu quis dizer assim, que é ferrenho contra ele, já foi do lado, no início, e que faz tudo, pensando politicamente, mas que ele não ia entrar, nessa discussão política, e tal, e tal, e tal, ele deu as explicações dele, respeitemos, né, o que ele disse, mas ouvindo também, o outro lado, suas posições, eu soube, extra-oficialmente, e tem dois vereadores aí, nós assistindo, pelo menos que eu via, que pode ter outros, que é o Marcinho Mello, que votou favorável, ao prefeito, e reze, que votou contrário, que houve, um pedido, da catedral, de Santo Antônio, que faz, todo ano, o trezenário, de Santo Antônio, Padroeiro de Giquet, primeira, 13 de junho, que não houvesse antecipação do feriado, eu soube que houve esse pedido, com relação ao dia do evangélico, que aí seria, um posicionamento, de alguma igreja evangélica, alguma denominação, religiosa, ou, o próprio, ao próprio OPEG, não houve, pelo que eu soube, mas, os vereadores, se pegaram como substância, para eles, fundamentação, para eles, justamente, que, além dessas, feriados estaduais, que foram antecipados, fechamento, isolamento, já prejudica, tanto, que não, seria trazido, esses dois feriados, aí, está aqui, o Edinaldo Pires, me dizendo assim, este isolamento, não serve, para nada, porque, faz o isolamento, mas, deixa, caixa econômica, casas lotéricas, liberadas, aí, vem gente, do Brasil Novo, e outros lugares, e se contaminam, e morrem, aí, o prefeito, baixa outro decreto, eu não consigo dormir, com esta bagunça, é a opinião, do Edinaldo Pires, porque, os bancos, funcionam, e, foi feito, a destinação, do, auxílio emergencial, quando anuncia, o dinheiro está na conta, vai todo, o Inegge, que era, o Brasil, enche as casas, onde estão sendo feitos, os pagamentos, as lotéricas, e as, as, as agências, da caixa, todo mundo, todo mundo, quer pegar, no dinheiro, é igual, esses dias, eu recebi algumas imagens, quando a prefeitura, foi levar o kit, alimentação, aí, no colégio, rapaz, a porta do colégio, estava, e é feito com o colégio, cada dia, e tal, lotada, gente, um em cima do outro, toda aglomeração, ela acontece, agora, Edinaldo, eu tenho, uma opinião, eu tenho, uma opinião, mesmo sabendo, que o contágio, chega a muitas pessoas, se você, não faz o isolamento, para aqueles, que podem se isolar, é pior ainda, se você abre, diz que, o boi passa, numa porteira, se passa um boi, passa uma boiada, aí, todo mundo vai, eu acho agora, que já está, numa outra fase, mesmo, com esse surgimento, de casos, que é, entender, que nós já temos, aí, praticamente, caminhando, aí, para três, ou quatro meses, fechado, tem lojas, que estão, literalmente, fechadas, empresas, quando eu falo, lojas, empresas, e não vai dar, para sustentar mais, tem empresas, que não vai, abrir mais, dificilmente, o proprietário, tem condição, de abrir, tem que ser pensado, esse lado, também, e os municípios, tenho certeza, que eles estão pensando, porque, os estados, porque, tem a questão, arrecadação, também, né, vai com a loja, fechando, você recebe, o carnê, lá, para pagar, alguma coisa, você vai ficar, inundado, rapaz, você vai ficar, inundado, porque você não vai pagar, bom dia, amigo, é, o Heldo Moreira, meu amigo Heldo, os novos leitos, de UTI, no Prado Baladares, já estão lotados, eu acho, que não, tem a informação, de que estão, sendo, aí, disponibilizados, né, estão vindo, até, respiradores, aí, para o hospital, para dar, uma sobrevida, a muita gente, atendimento, aí, mas, acho que não, acho que não, não tenho essa informação, até, porque, ultimamente, a administração do hospital, não tem, informado muito, a gente, quando vai saber, alguma coisa do hospital, a gente sabe, para o Salvador, pela Secretaria de Saúde do Estado, parece que eles temem, informações desencontradas, falar uma coisa aqui, de que, como está acontecendo, com os números, né, você pode ver, com os números do interior, eles não, não batem, o interior antecipa o número, quando chega no outro dia, sai no estado, um número menor, do que ele que acontece, por uma, é uma coisa, meio complicada, Pedro Correria, grande Pedro Correria, está aqui com a gente, então, gente, é, essa é mais ou menos, a situação, no momento, existe correntes, prós e contras, Marcos Soares, está aqui, existe também, a politização, absoluta, desse problema, no país, entre os que, caminham, de acordo, a questão política, como ela se manifesta, isso também é um fato, né, pessoas que seguem uma, uma linha, que não respeita, qualquer tipo de isolamento, tem que ir para a rua, tem que ir todo mundo, é, está junto, e ver aí, a situação pode, né, complicar. hoje nós entrevistamos também, o coordenador do SAMU, aqui na cidade de Jequeira, o SAMU, nas cidades, eles passaram a receber, muitos chamamentos, nesse período, mais ainda, e, os traumas, urgência e emergência, que a maioria dos chamamentos, do SAMU, é trauma, e urgência e emergência, diminuíram, por quê? Porque é por causa do isolamento, muita gente, diminuiu o número de pessoas, na rua, de moto, de carro e tal, com isso também diminuiu, a quantidade de trauma, hoje, a procura maior, são pessoas que têm outros problemas de saúde, que levam, a questão, é, clínica, né, precisando, ser levado para o hospital, porque sentiu alguma coisa, mas, o, o, o Leandro Simões, que é o, o coordenador, ele disse que, é, o, o, a prioridade, inclusive, de uma ambulância, que o município cedeu, que é o pessoal que esteja, com sintomas, ou com problemas relacionados ao COVID, só que, quando fala do COVID, até a equipe, é uma equipe que vai, com a ambulância, apropriada para isso, tem que ter toda uma preparação, em termos de higiene, utilização, de equipamentos, que, que tem que ser usado, o cara não pode, um paciente com a COVID, apesar que ele pode atender um lá, por outro problema, que está com o COVID, e ele não saber, mas ele tem que ir toda paramentada, para evitar de contágio também, porque os posicionais de saúde, ficam numa exposição muito grande, então tem todo esse, arcabouço assim, de problema. A lista de cidades na Bahia, com transporte intermunicipal suspenso, foi atualizada hoje, com mais 21 cidades, é uma das ações aí, atontadas pelo governo do Estado, para combater o avanço da COVID, o novo coronavírus, a medida publicada no decreto de hoje, no Diário Oficial do Estado, começa a valer a partir de amanhã, vamos às novas cidades, as novas cidades, Baianópolis, Caraíbas, Conde, Conceição de Maria, Coronel João Sá, Crisópolis, Fátima, Macarani, Miguel Calum, Palmeiras, Piatã, Pintadas, Presidente Dutra, Riachão das Medes, Rio do Antônio, Salinas das Margaridas, Santa Inês, Santa Terezinha, São Domingos, Terra Nova e Tucano, então todos esses municípios, estão agora com seus transportes intermunicipais suspensos, São 240 municípios, saíram dessa relação, porque não houve casos recentes de Covid, não aumentaram os casos, Irecê, Licino de Almeida, Ouriçangas, Rui Barbosa, Santa Luzia, e Santo Anópolis, Santa Anópolis, essas cidades saíram, está mais ou menos assim, você entra num ônibus, se entrar numa outra cidade, eu posso ir até onde, não se sabe nem ali que pode ir, mas porque as outras estão todas interrompidas, ninguém tem passado para outras cidades, aí é complicado mesmo, deixa eu ver o que a Camille diz aqui para a gente, Wilson, quanto ao fechamento do comércio, vejo injustiça com alguns comércios, ela diz isso, as lojas permitidas estão funcionando com horários absurdos, não deveria determinar em horário especificado a todos, para todos terem a mesma oportunidade, concordo, concordo, Djalma Passos, um abraço, Djalma Passos, Conceição, esse amigo artista aí, Leda Cil, bom dia, eu entendo que diante da situação que vivemos, Birei Alexandre, realmente tem havido assim, um certo constrangimento para alguns setores, que poderiam sim, ser abertos, já tem cidades inclusive, que adotaram o drive-thru, para atendimento, porque o cara para com o carro na porta, não é toda loja que tem oportunidade para isso, e vai comprar um produto, qual é o produto que você quer, tudo pode diminuir o contato, qual é o produto, eu estou querendo comprar tal coisa, o proprietário vem com o mostruário, alguma coisa, e de longe, protegido, o cara no carro, a pessoa no carro, também protegido, apresentou, igual é tal, vai passar o cartão, vai pagar a vista, vai parcelar, tudo é alternativo, é arriscado, é cuidador, dá mais trabalho, mas a gente está em busca de soluções, eu entendo, eu entendo, isso é um entendimento meu, que manter aberto, supermercado, posto de abastecimento, farmácia, como está no momento, e outras, e algumas outras empresas, não solucionam o problema de muita gente, são uns, conseguindo as duras penas, sobreviver, que as duras penas, padaria, estão funcionando, que é alimento, precisa levar o alimento para casa, farmácia, é um remédio para casa, mas tem muita gente que, tem que sobreviver, amigo, tem que sobreviver, não é, onde você puder dizer assim, não funciona, ótimo, não vai ter grande alteração, mas, onde precisa sobreviver, façam, o escalonamento, façam, a divisão, dos dias da semana, e, fiscalize, e vão para cima, fiscalizar, não é prender, punir, não é fiscalizar, meu amigo, você abriu sua loja, aqui, entraram 20 pessoas, é todo comércio, que entra muita gente, não, mas um que entrou, 10, 20, ficou todo mundo lá dentro, façam uma barreirazinha, perdeu, ah, mas se ofender isso, o cliente sai, vai comprar na outra loja, convença ele, de que você está preocupado, com a saúde dele, e da sua também, de seu funcionário também, mas mantenha aberto, você está precisando comprar uma coisa, não consegue, porque tem muitos setores, que não há, o cara coloca lá, um papelzinho, porque a turma, até não quer gastar dinheiro, para fazer uma coisa grande, não bota um papel, um ofício, com letras no corpo, 14, e você passa, olha lá, vê um papel branco, vai ler o que, ali vai saber, atendimento, online, por delivery, você vai parar, para ver o que está escrito, então, a gente não está fazendo nada por isso, porque não está bem, estruturada essa questão, e queiram ou não queiram, mesmo com todo esse risco, que a gente está vivendo aí, né, a gente sabe, que vai ter um momento, que mesmo, infelizmente, eu vou fazer uma colocação aqui, queiram ou não queiram, com toda essa situação, que nós estamos vivendo, vai ter um momento, que vai dizer assim, ou abre, ou, quebrou de vez todo mundo, e aí, vira uma bola de neve, sabe por quê? porque tem muita gente, que está mais tranquilo, porque é servidor público, do estado, está pagando ainda em dia, é servidor federal, está pagando, e quando esses organismos, começarem a ter problema, para pagar, sem receita, porque a empresinha, que está lá, ó, batalhando no dia a dia, paga imposto, estamos aqui, com a Leila Andrade, que está nos assistindo, viu? A empresa que está lá, que você, às vezes, não dá nada, acha que aquela, aquela empresinha, ela paga, tanto imposto, para funcionar, para ter portas abertas, que você nem imagina, a gente sabe disso, cidadão tem uma empresa, paga o vará, para abrir a porta, paga não sei o que, paga a circulação de mercadoria, quando é ISS, é ISS, paga não sei o que, paga o funcionário, paga a água, paga a luz, paga a forneira, paga tudo, né? Aí vai o sujeito, muitas vezes, e a gente até entende, a gente às vezes entende, por causa do problema, da, da economia, da nossa, do nosso país, abre um, um, bonte um tabuleiro, no passeio, do lado, no, do lado, passei assim, olha, compra aqui, eu tenho meia, eu tenho sapato, eu não, o meu que ele vende lá dentro, pagando isso tudo, o cara vende pelo, pelo preço, mas o cara não paga imposto, são as disparidades, aí pode algum não gostar, mas é, todo mundo precisa sobreviver, precisa, mas é um baque para essas pessoas, agora num momento desse, às vezes, permite, ao cara que é o, batalhador informal, pegar uma barraca, botar em cima de uma, um carrinho, e sair vendendo, sem dinheiro, nenhuma, nenhuma, zero, muitas vezes, nem máscara, nem, se tiver máscara, não tem, aí sai vendendo, a empresa do sujeito, que está lá, que se, for o cara seguro, vai dizer, olha, eu vou funcionar, porque eu preciso vender, agora aqui, eu vou jogar duro, eu quero a minha empresa, é uma concorrência, desleal, muitas vezes, ele tem os mesmos produtos, que estão sendo vendidos, ali na rua, então a gente tem aqui no país, assim, não, eu falo do país, na nossa cidade, eu vou falar da nossa, até onde eu vivo, onde eu vejo as coisas acontecerem, Leda Assis, fala é verdade, Denise Nogueira, também está dizendo é verdade, e nós vamos também, com muita verdade, torcendo para que Deus nos proteja, que a gente saia dessa, não vou me cansar de todo o programa repetir, amanhã a gente volta, com mais uma live caseira, segunda-feira, se Deus também nos permitir, já vamos para o estúdio, eu, Rony Braille, dar sequência ao nosso programa no estúdio, enquanto a gente, retorna com toda a equipe, dando sequência ao nosso trabalho, e desejamos a todos, uma boa quinta-feira, amanhã é sexta, estamos hoje em ponto facultativo, não procure órgão do Estado, para aprendimento, a não ser, quando é caso de saúde, porque estão fechados, e a gente volta, amanhã, mais uma live aqui, a partir das nove da matina, com a Hora de Notícias, um abraço, a Rony Braille, e a todo o pessoal, que esteve com a gente até agora, tchau, obrigado, a Rony Braille,